Minhas preocupações e minhas aflições A Tua paz envolve em mim Sua misericórdia é sem fim Jesus, ponte de misericórdia Derrama sobre nós Água e sangue do Seu peito aberto Sorra sobre nós Jesus, ponte de misericórdia Derrama sobre nós Água e sangue do Seu peito aberto Sorra sobre nós Eu confio na Sua misericórdia Eu espero no Teu amor Eu acredito na Tua misericórdia Eu espero no Teu amor Jesus, ponte de misericórdia Derrama sobre nós Deus, ponte de misericórdia Derrama sobre nós Água e sangue do Seu peito aberto Sorra sobre nós Deus, ponte de misericórdia Isso, ponte de misericórdia Isso, ponte de misericórdia Jesus, ponte de misericórdia Jesus, ponte de misericórdia Jesus, ponte de misericórdia Jesus, ponte de misericórdia Derrama sobre nós Água e sangue do Seu peito aberto Sorra sobre nós Sorra sobre nós